E não é que do nada ficou frio aqui, minha? Ai meu Deus, tá fazendo uns barulho aqui em cima Só que tá tudo fechado, gente, olha isso aqui Tá tudo fechado, as portas, tudo O que é? Achei aqui, no banheiro, a janelinha Licença, tá? Tô entrando Se tiver algum espírito aqui, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal Maravilhoso, meus queridos amigos Estou começando mais um vídeo aqui nesse canal E hoje eu estou aqui para testar o nível de preocupação do meu namorado A gente vai ver se ele se importa, se preocupa comigo Porque eu vou assim, do nada Eu vou fingir que eu caí e vou chorar Do nada eu vou fingir que aconteceu alguma coisa comigo Que eu machuquei meu pé, algo desse tipo E ai eu vou fazer aquele draminha clássico de lei Não é muito difícil porque eu tô na TPM, né? E ai a gente vai ver como ele vai reagir Então já vai deixando o like aqui embaixo Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha o vídeo A gente tá rumo a 7 milhões E temos vídeo todo dia 2 horas da tarde 2 horas 2 e 45 Uns horários meio picados assim De vez em quando acontece, né? E é isso Vamos embora Esperar ele chegar Que ele foi buscar o piruzinho E ai a gente começa O piruzinho Agora eu vou no banheiro Me licita Deixa eu com o meu momento de privacidade Por favor O piruzinho chegou E o banalzinho também Vou colocar vocês Vou colocar vocês aqui Ai a hora que ele chegar Vamos ver se ele vai ficar perguntando O que que aconteceu Ai eu não vou responder Não vou responder Vamos ver se ele se importa mesmo comigo Se ele vai ficar preocupado Acho que ele vai Vou ficar aqui na cama Vou falar que eu tô sem o bem Sim E aí E aí E aí Vai chorar, tá? Morra? Oh, não! Que isso? Que foda, porra? Oh, filho! Que foda, não sei. O que é isso, mano? Pode me meter agora pela foto, gritando, falando as coisas. Fala comigo, o que que foi? O que aconteceu? Machucou aqui? É isso? É isso que aconteceu? Machucou? Me conta! Você vai falar comigo? Para me entender o que aconteceu com você? Não, não. Você não chora assim. Vai passar essa dor intermitente. Vai passar a dor intermitente. Vai passar a dor intermitente. Vai passar a dor intermitente. Que frio. Vai passar a dor. O que que aconteceu? Me conta. Nem chora. Vai passar. Já passou. Melhorou a dor. O que que você fez aqui? Você está chorando, cara. De lágrimas. O que aconteceu? Além disso. Não é possível. Nem tem nada aqui. Descontrai um pouquinho, vai. Descontrai. Descontrai, descontrai. Você está muito espremida. Você está muito espremida, vai. Dessa? Fala que eu perdi um pela chica lá. Chica lá. Chica lá na cama lá no final. Não, não te vai. Ele é ok A tua récivação é durma Aí há pra esse episódio Aí há caras calmosos Aí no tempo Mais nem a gente Sobhira Saçou nevand務 Suá照, sou velho Me costumbe... Se stompe ali Foçad E aí, deixa eu fazer uma moça aí. É isso, tá vendo? É, é, pezinho, usando o pezinho, fala comigo. Eu sei, eu não entendo, cara. É o pezinho, tá vendo? Fala comigo, meu amor. É o pezinho? É esse pezinho aqui ou esse pezinho aqui? Qual é o pezinho aqui? É esse aqui, o pezinho esquerdo, é? Tá doendo, muito, tá aí, esquerdo. Você não consegue nem falar de tanta dor que você tá, é isso? É, não consegue falar comigo, porque você tá com muita dor. Ah, é? Nossa, nossa senhora, ele já tá com tanta dor que não consegue falar nesse momento. Mas não precisa falar, fica quietinho. Você não vai falar comigo? Fala comigo, cara. Viu, já melhorou. Pronto? 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 Coitado? O que é isso aqui, Zé? O que é isso? O que é isso aqui? Por que você tá com tanta dor? Quem não tá me mexendo no meu volvo? Sempre falso pra quê? Quem mandou você mexendo no meu volvo? Ela só pegava pra mim. O que tem que ser fácil, meu amor? Por que você é um homem mexendo no meu volvo? Quem deixou? Por que você morreu? Mas não era pra eu mexer, cara. Porra, você estragou tudo. Você tá morto aqui chorando. Você estragou tudo. Estraiu o quê? Você estragou tudo. Por que eu não sei? 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 Você estragou tudo. Eu tenho que ficar mexendo na coisa. Porra, não era pra eu mexer. Era pra fazer um vídeo. Eu não ia saber, cara. Eu não ia saber. Você tava chorando como uma criança aqui. Não entendendo nada, cara. Olha lá, gravando os olhos aqui. Olha isso. Olha isso. Eu sou o dia de maquiagem. Você tava me zoando, safado. Era pra ver se você se importava comigo. Não, não me importa. Não, não me importa. É, e agora eu ia fingir que eu tinha cortado meu dedo ou que eu tinha machucado minha gengiva. Nossa. É, eu ia fingir que tava sozando na minha boca. Ainda não. Mas aí você pegou e colocou a mão no meu bolso. Isso, moleque. Porque você é um enxerido. Porque é um enxerido. Um enxerido, Eliege. Um enxerido. Só que você deixou um pior lugar, né? Você deixava lá no banheiro. Aí eu ia pegar água. Nesse meio tempo, você ia lá. Não, é porque eu não sabia o momento. Você não tava me deixando em paz aqui. Aí eu falei, vizinho, ferrou. Quanto você tá mal que te deixou em paz? Eu ia pedir água agora. Olha que... Na minha cara. Ela chorou mesmo. Tô parecendo uma U agora. Olha lá. Que danou a p***. Que ela é? Gente. Ai, eu não é parte. Ai, meu Deus. Ai, eu vou caminhar ali. Meu Deus do céu. O que? Desespero. Gente. Te amo? Te amo. Te amo. Agora você me ama? Agora ela me ama, viu? Mas eu sempre te amei. Gente, esse foi o vídeo de hoje. O Gabriel estragou uma parte. Ficou brava. Eu já nem consegui. Ele... Que que é isso? Aí eu falei... Ele começou a mexer no meu bolso. Eu falei, não. Eu falei, não. É possível que ele vai mexer no meu bolso. Se eu senti ele mexer, eu falei, não. Ele vai estragar tudo. O que eu vou fazer? Aí acabou, gente. Ele se importa comigo. Sempre se importa. Ele sempre se preocupa. Eu te amo. Só não amo porque você estragou o meu vídeo. Mas deixa muito like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Comenta bastante. Vai que um dia eu tento fazer de novo, né? Aí não vai ter falhas. Não vai ter falhas. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.